Jesus vai agir na sua vida Mas você precisa se entregar Não dá mais pra viver de aparências Distante de Jesus, não dá Dos seus olhos nada é escondido Um escolhido não pode fugir Se Deus te escolheu, está te vendo Mesmo que esteja se escondendo Deus te chama e quer falar contigo Filho meu, não fujas, não descontas da minha presença Saiu de ti, preciso filho, agora é congência Meia noite se aproxima e você começa Foi eu que te formei do barro E te escolhi pra ser um vaso Para em minha obra, filho, ser usado Estarei contigo quando a aprovação chegar No vale da sombra da morte, no sol do deserto Saiba, filho meu, que estarei sempre perto Tenho a tua vida na palma da mão Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido Serei o teu refúgio, o teu melhor abrigo Na hora do perigo, a tua proteção vou te guardar Ninguém vai te tocar, te proteger Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão estará sempre estendida E da tua vida, quem cuida sou eu Aleluia, Jesus Obrigada pela tua misericórdia Que tem nos alcançado, Senhor Pois fiel, meu amigo Aleluia Filho meu, não fujas, não descontas da minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é congência Meia noite se aproxima e você começa Foi eu que te informei do bar E te escolhi pra ser um vaso Para em minha obra, filho, ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte, no sol do deserto Saiba, filho meu, que estarei sempre perto Tenho a tua vida na palma da mão Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido Serei o teu refúgio, o teu melhor abrigo Na hora do perigo, a tua proteção Vou te guardar, ninguém vai te tocar Te proteger, pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão estará sempre estendida E da tua vida Quem cuida sou eu Quem cuida sou eu Quem cuida sou eu Obrigada, Jesus Aleluia 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 Obrigado.